E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Marcos, também conhecido como Bandicoot na comunidade de Hacking de Super Mario World E hoje eu queria analisar como o game design do jogo Crash 3 Warped funciona E como o jogo foi feito para vários tipos de público E também como que o jogo incentiva o jogador a explorar o jogo aos 100% Para conseguir os famosos 105% de completo Primeiramente, o Crash Bandicoot 3 é considerado um jogo bem mais fácil do que os outros Crashs que tem O Crash 1 e 2, por exemplo, e o 4, eles são bem mais difíceis E como que o Crash 3 funciona? Ele tem uma campanha principal com 25 fases e 5 chefes Essa campanha principal, ela tem uma dificuldade moderada E em cada sessão do jogo, geralmente o jogador pode escolher entre 5 fases para jogar na ordem que ele quiser E aí assim que ele passa as 5 fases, ele pode ir enfrentar o chefe Então aí ele vai fazendo isso nas 5 áreas do jogo, né? Que aqui a gente chama de Warp Room da Tiny Twister Até chegar no final e derrotar o Dr. Cortex, que é o vilão 1 do jogo Aí a partir do momento que o jogador passou as 25 fases Que aliás, ele tem que pegar um cristal em cada uma Para formar os 25 cristais que tem aqui no computador Aí o jogo se abre, né? Depois que o jogador finaliza essa campanha principal Muito provavelmente, muito provavelmente não Certeza, né? O jogador vai ter muita coisa ainda para se fazer no jogo Por quê? Porque para conseguir 105% no jogo O jogador tem que pegar todos os diamantes Que no caso essa versão tem 47, mas na do Playstation 1 tinha 45 E tem as selicas, né? Que variam entre 3 dificuldades Que é a safira, que é a mais fácil A de ouro, que é um pouquinho mais difícil E a de platina, que é bem difícil de pegar Tanto que aqui na minha jogatina eu não peguei nenhuma platina Porque eu sou ruim nesse negócio E a maneira que as selicas funcionam É que você tem que passar a fase correndo Sem morrer nenhuma vez E no máximo, mais rápido que você conseguir Então, tipo, ela muda a maneira que você jogou uma fase Que você já jogou antes Vou fazer uma demonstração aqui na primeira fase Você pega esse reloginho aqui E sai correndo para o fim da fase Você não pode morrer nenhuma vez E ao longo do caminho vai ter umas caixas de tempo Que você pode quebrar para melhorar o seu tempo Então só essa nova maneira aqui que o jogo introduz Já muda bastante a maneira que o jogador vai explorar a fase Porque a primeira vez que o jogador jogou Ele não precisava se preocupar com o tempo Ele não precisava se preocupar em ir rápido Ele podia ir no ritmo que ele quisesse Ele só quebra as caixas se ele precisasse também Mas se o jogador estiver ainda atrás de fazer 100% do jogo Então aí a complexidade aumenta Porque ele tem que se preocupar em quebrar as caixas E tem que se preocupar em Em ir rápido no modo de pegar as selicas Então só nisso o jogo já consegue abranger vários tipos de público Primeiro o jogador casual Ele pode só jogar a campanha principal do jogo Zerar ali Geralmente vai levar umas 3 horas Porque o jogo é curto E está de boa Para ele ele já zerou o jogo Já acompanhou a história Agora um jogador que ele tem mais experiência com o jogo Ele pode tentar fazer esses desafios extras No caso das gemas Eu não mostrei aqui Mas tem 5 gemas coloridas Que você encontra ali do lado das gemas Normais né Cada uma dessas gemas Abrem rotas secretas dentro de fases específicas Por exemplo aqui a fase 4 Ela tem uma rota opcional da gema vermelha E quando você vai rejogar essas fases de novo E você já tem a gema colorida da Da cor específica Você consegue entrar nessas rotas E explorar partes diferentes da fase Então isso também influencia o fator replay do jogo Porque Sempre que você voltar na fase Depois de cumprir certos objetivos Vai ter coisa nova para você fazer nelas Então a experiência do jogador muda de novo Mesmo que parte da fase seja igual O jogador vai ter uma experiência diferente na fase né Porque vamos supor que na primeira vez O jogador já foi na fase E ele já pegou o cristal e a gema Na segunda vez que ele for jogar Ele não vai precisar se preocupar com as caixas Ele só vai precisar se preocupar em chegar naquela parte Que tem o portal da gema vermelha E entrar na rota secreta para pegar a segunda gema Então só nisso daí O jogador jogou a mesma fase Só que de maneiras diferentes Deixa eu só chegar na rota aqui Para mostrar ela para vocês Ela fica um pouquinho para cá Se eu não me engano Pelo menos eu jurava que ficava para cá Eu acho que eu passei reto dela e não percebi Rapaz, será que eu passei reto mesmo da bagaça e não vi? Estava aqui na minha cara Então já aqui ó Nessa parte secreta da fase O jogo já assume que o jogador tem bastante conhecimento sobre o jogo Então é nessas rotas opcionais que o jogo coloca desafios mais complexos Também aqui essa parte da fase é bem mais difícil do que Do que o caminho principal Então se o jogador estiver tentando fazer 100% do jogo Ele vai ser recompensado com mais jogo para jogar Com mais conteúdo no jogo E ele vai ter desafios mais complexos do que só a rota principal Para testar as habilidades dele Então isso aí é uma coisa que incentiva bastante o jogador Porque chega num ponto que o jogador já está bom o suficiente no jogo Mas ele vai continuar tendo mais desafios para testar as habilidades dele Num nível de dificuldade que ele já consegue acompanhar Deixa eu tentar não morrer nessa parte aqui né É que aqui eu já peguei o diamante Mas geralmente nessa parte secreta tem o segundo diamante da fase Como o jogo tem 30 fases e 45 diamantes Então obviamente algumas fases tem mais de um Às vezes é um... são dois diamantes prateados né Igual aqui Mas às vezes é um diamante prateado e um diamante colorido E aí como eu já expliquei os coloridos abrem mais partes das fases Fora as 25 fases que eu falei que tem na campanha principal aqui O jogo também tem Essa parte secreta Com mais 5 fases Que o jogador desbloqueia pegando coletáveis Como as relíquias A cada 5 relíquias abre uma fase nova aqui Para o jogador jogar Então isso incentiva os jogadores a fazer os desafios das relíquias também Porque aí ele é recompensado com mais fases novas para ele jogar E por último Eu vou mostrar aqui O jogo também tem fases secretas que ficam escondidas dentro de outras fases Eu vou mostrar a mais fácil de encontrar que é a da fase 14 aqui Na fase 14 tem uma outra fase secreta escondida dentro dela É basicamente como as saídas secretas funcionam no Super Mario World Você descobre esse local secreto que é a saída da fase E aí nesse caso aqui você já é teleportado para o... Eu acho que eu não podia ter pego o desafio de tempo para mostrar isso aqui E aí você já é teleportado para a fase secreta Nessa fase em específico A saída secreta dela Você tem que bater em uma placa específica Vai ter um... Uma parte aqui que o jogo vai te dar uma indicação Primeiramente vamos chegar aqui ó Se eu não me engano nessa parte do cavalete Tem um passarinho que estava ali E aí se você seguir esse passarinho e bater ali junto com ele ó Você descobre a saída secreta Então é isso O joguinho incentiva você jogar a campanha principal Para zerar o jogo normal O jogo incentiva você fazer os desafios contra o tempo Que muda a maneira que você joga as fases E o jogo te incentiva a explorar Que também é outra coisa que adiciona complexidade nas fases Inclusive essa fase secreta aqui em especial Ela é toda baseada em exploração Porque... O jogo ele tem esses vários veículos né Durante a campanha que fariam a gameplay E... Essa fase no caso Ela é a quarta fase de jet ski que tem no jogo Então nela em específico A gimmick dela é que você está no mar aberto aqui E você pode explorar ele livremente Para encontrar todas as caixas e pegar a joia do jogo Porque essas fases secretas elas não tem cristal Porque não é necessário para o jogador zerar né Então... Como o jogador já vai fazer o desafio da gema Do diamante né Obrigatoriamente Porque ele não entraria aqui se ele não estivesse indo atrás do 100% Então o jogo já faz disso parte do desafio já As outras fases de jet ski diferentes dessas Elas são todas lineares Então o fato dessa ser aberta Já torna ela diferente das outras E já muda a maneira que o jogador Vai aproximar a fase Para sair dessa fase O jogador tem que explorar ela E... Olha que legal o caminhão passando aqui Ele descobriu o interruptor Que distrai essas nitras Para o jogador poder completar a fase Porque se ele tentar ir no portal direto Ele perde Não dá para passar a fase antes de fazer isso Enfim é isso Última coisa que tem para mostrar também É que tem uma fase DLC extra Nessa versão remake do jogo Que não existia no Playstation 1 Que é uma DLCzinha que Activision fez E adicionou nessa versão do jogo né Essa DLC Eu não peguei todos os coletáveis dela Por isso que o meu save ainda está incompleto Mas ela já fica disponível Desde o início do jogo O jogador pode jogar ela A hora que ele quiser Então Aqui ó Eu já joguei ela e peguei a primeira joia Mas eu não peguei ainda a segunda joia E a relíquia né Que é passar ela correndo E essa fase como ela é DLC Ela é bem mais difícil do que as outras fases do jogo É a única fase do Crash 3 Que dá para dizer que é difícil Porque o resto do jogo em si Ele é bem de boa É um dos crashes mais fáceis já feitos Enfim é isso Essa foi a minha análise do game design do Crash 3 E como que o jogo foi feito Para abranger vários tipos de públicos O público que gosta de jogar casual O público que gosta de explorar e fazer 100% E o público speedrunner que gosta de passar as fases correndo Então eu fico por aqui Falou E aí E aí E aí